Música Comissão Nacional Eleição assina Pacto Eleição Pacífico O candidato Sanulores Nen, NB se concorre em eleição presidencial Presidente de Comissão Nacional Eleição José Agostinho da Costa Belo Rateten O objetivo é que se assina Pacto Juramento da Candidatura Sira No Nen, Beliloripaz na unidade e a campanha na eleição presidencial E a cerimônia cultural Nen, Lianain Sira, o município Sanulores Nenroa Na região administrativa especial Oikusi Ambeno Há mula colhão materna cada município Antes Nen, Comissão Nacional Mós hala uma cerimônia cultural e município O de garantir campanha belição presidencial belilau diag não sucesso Bom dia, a edição de credibilidade, a edição de paz e estabilidade. O Cirona, a opção de CERD, a proposta importante da Itália base, que é tão possível assegurar a edição de la autonomia, que é tão possível assegurar a edição de paz e estabilidade. Itália, a lei formal de desenvolvimento do Estado da União, que é justo e de uma segura edição de paz e estabilidade. O Cirona, que morresse a dessa turista de construção artigo 2, como quatro catapultadores culturais de poder, saem-nos dessa identidade de uma oportunidade. O Cirona, que morresse a minha luta vindo para nós, além de matéria de reivindica, uma vez atrevemos, que morresse a minha, com um nome. Como o Cirona, que morresse a minha luta vindo para nós, que é um candidato de CIRD, que é um candidato de CIRD, que é o Cirona, que morresse a um comédia, que é um candidato de CIRD. O candidato Siraneber resistiu no atleticou no Tribunal de Recursos onde concordou em eleição presidência de 16 anos de 11 anos de governo da URSS, a proposta do governo da URSS Reis, no proposta do governo da URSS. O dia do senhor foi preso de emissão da URSS Reis, a campanha do governo presidência de 16 anos durante o ano de oncraso de 15 anos e na hua de vocês da URSS Reis em escritura de 16 anos de governo da URSS. Tchau, tchau.